Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém. Quinto dia da novena. Vamos a Belém. Pede a mim todos vós que estáis cansados sobre o quadro. Reze conosco a oração inicial dessa novena de Natal. Ó Virgem Maria, ó Nossa Mãe, ó Mãe da Filha, Vós destes a vida a Jesus, e neste dia esta vida é triunfante, ela transborda. Deixai-nos aproximar de vós esta vida do Cristo que triunfa no seu corpo, que trouxe novamente sua alma ao seu corpo. Nós a queremos. Enchei-nos dessa vida, a fim de que nós nos assemelhemos a vós, e nós também possamos dá-la. Seja Mãe, Mãe até o fim. Não somente Mãe da vida, Mãe do amor, mas da misericórdia, dessa vida que desce mesmo sobre sua miséria, para restaurá-la, para realvivá-la, para ressuscitá-la. Nós volopedimos, ó Virgem, ouvimos, Vós sois nossa Mãe, nós somos vossos filhos, nós sabemos que nós seremos atendidos. O menino Jesus se encontra de braços abertos, para acolher todos aqueles que vêm aí. De braços abertos, esse menino te acolhe. Ele conhece as tuas fraquezas, conhece as tuas virtudes, conhece também tudo aquilo que você tem, os seus donos. E tudo isso você pode pôr ao serviço de Deus. Às vezes nós queremos estar totalmente prontos, mas Deus quer simplesmente o nosso coração. A simplicidade dos pastores é o que mais encantava o menino Jesus. Então, nesse dia da novena, convido a você a colocar também no coração de Jesus, nesse menino Jesus que se encontra no presépio, colocar no seu coração também, toda a sua vida, tudo aquilo que você está passando nesse momento. Se você tem o desejo de servir a Deus, sirva a Deus do jeito que você está. Se você tem um pouco mais de sabedoria, na sua sabedoria, o mais importante é acolher esse Jesus que Ele de braços abertos te acolhe. Sábado, depositai a vossa sabedoria e tornai-vos simples como as crianças. Rei, doai vossa coroa e vosso tesouro e prestai homenagem ao rei dos seis. E vós, crianças, que não tens nada a oferecer, é vossa eterna vida, antes mesmo que ela tenha começado, que vos peguem as mãos do menino. E que fim melhor poderia servir nossas vidas de ser sacrificado ao Senhor da vida? Meu Jesus, eu necessito de Ti, da Tua divindade, em minha pobre humanidade. Sabe de tudo e vens a mim, conhece, sou do meu interior. Não permitas que faminto e sedento eu me afaste de Ti, pois sou fraco e pecador. Senhor Jesus, ao anúncio do anjo, a Virgem Imaculada acolheu-vos o Pé Benefável e como habitação da divindade foi inundada pela luz do Espírito Santo. Concedei que a Seu exemplo abracemos humildemente a Vossa vontade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Convidamos você a estar conosco para rezarmos o sexto dia da novena. Amém. 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 E assim ficou pronto.